O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, com apoio da Polícia Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Miragem, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Porto Velho e a Operação Investiga Supostas Fraudes na Aplicação dos Recursos Provenientes do Programa ProInvest, no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de Rondônia, DR. A investigação, realizada pelo GAECO, revelou indícios do esquema criminoso no âmbito do Grupo Especial de Trabalho Multidisciplinar, instituído no DR desde o ano de 2015, a qual tinha a finalidade de acompanhar os recursos provenientes do mencionado programa. Os indícios apontam que alguns membros da organização criminosa, em tese, falsificaram normativas, suprimiram documentos e vedaram a publicidade de seus atos, o que teria resultado um prejuízo no erário no montante de aproximadamente 3 milhões de reais, a partir do pagamento de gratificações de origem ilícita. Dentre as ilegalidades apuradas até o cumprimento das buscas, tem-se indícios de prática dos crimes de organização criminosa, falsificação de documentos públicos e peculato, além de ilícitos cíveis, caracterizadores de improbidade administrativa. Em relação ao nome dado à Operação Miragem, significa efeito óptico que ocorre nas estradas, ocasionando uma falsa percepção da realidade. Nesse contexto, faz alusão a falsidades documentais praticadas, em tese, pela organização criminosa, com finalidade de desviar dinheiro público no âmbito do Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia.